Opa! Encontramos o save. Agora vamos voltar lá no setor. A torre do sentinela. Vamos falar com ela. Já que eu ganhei glândulas do boss, a gente ganhou uma arma ou um mod. Ah, você matou a arma. Tudo bem. Vamos ter uma arma. Lança de esporos. Lança esporos, né? Vou pegar ela e dar uma testada depois. Oh, tem um mod fixo. Dispara um projeto explosivo que causa 25 de dano de peste. Ah, um tiro e carrega. Beleza. Bora ver lá. Beleza. Parece que é um mapa pequeno. Parece que é uma cor invisível ali. Caramba, que massa. Top. Bora entrar. Tá carregado mesmo as duas armas. Ah, bora. Lembrou de um cenário assim, do Genshin Impacto. Daquele joguinho. Beleza. Beleza. Massa. Tem um save aqui. Benção do sentinela. O que que faz? Resistência a elementos. Boa. Tem aquele save maroto. Bora continuar. Tem outra rota embaixo. Tá. A gente vai do labirinto. Agora a gente vai pra outro cenário, né? Acho que é o deserto. Tem uma... Tem uma ruta. Eu não esperava. Você? Você não está aqui. Ele está no final desse mapa aqui. E então a gente vai ter que procurar ele. Agora é o cenário do deserto. O vento oriental. Vagamundos. Custo de vigor. Esse aqui é bom. Tem aquele lance de beauty, né? Vou usar um pouquinho esse aqui agora. Beleza. Ficar com a doze. Não. Bora. Só de cachorro? Não. 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 Ah, pegou. Urra! Eita, menino, calma. Dando cachorro? Oxi. Mais um? Um grandão ali, ó. Boa! Deita! Deita! Boa, boa, boa. Bora. Tá, tem mais brilho. Segui eles. Tentar fazer uma limpa louca. Boa. Boa. Tem uma passagem pra cá, é? É. Então bora lá. Beleza, chegamos aqui. Na nova área aqui. E bora. Bora. Vamos ver o que tem nessa área. Tá. Tem muito item de... Tem muita cápsula assim de radiação, né? Tô. 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 Tá do meu lado. Calma, calma. Valeu, valeu. Bora. Ih, tem outro. Boa, valeu. Xiii. E eu pular também, mas... Vai que eu pulo e eu morro, né? Será que eu vou entrar? Tá dentro. Tirou muito dano. Tem alguma coisa aqui pra nós? Tem. Baú. Tá, eu tenho que encontrar... Tenho que encontrar as poções de radiação aqui, né? Eu tenho, será? Ainda não. Tá conseguindo aqui. Vou continuar. Ou não? Morreu. Toma, menino. Vamos ver o kit aqui em cima. Opa. Munição? Não. Bastão brilhante. Ah, sim. Boa. Bastão brilhante é bom. Continua seguindo aqui. Não sei se a gente encontra mais de um bastão no mesmo mapa. Acho que não. Vamos ver. Tá, tem uma galerinha ali. Vamos por aqui. Tá vivo. Opa. Seixado. Ficou tudo pra cima. Acho que tem algum bicho forte aqui embaixo. Por que é que é uma galerinha ali? Valeu. Boa. Bora almoçar. Isso foi terrível. Caixa de munição. Bom, bom, bom. Bora pegar. Puxa. Vamos ver se tinha alguém aqui. Era na parte de baixo mesmo. Baú. Opa. E se eu vejo isso aqui. Opa. Pegar esse conhecimento logo. Ai, caramba! Não. Não. Manda mais, manda mais, cumpadre Tá, bora lá ver o que tem São três portas, né? São três portas, são três bastões Três bastões, né? Três bastões Tá, então eu posso abrir uma das três Abre do meio logo Pegamos o peito na torcida Traje a cara Boa A gente pode sair desse cenário Voltando normal, matando os bichos Ou A gente pode simplesmente sair por aqui Então bora sair Tchau 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 Tchau